Olá amigos, bem vindos a mais uma história real de terror. A história real de terror de hoje é a do Crowley, a criatura morta viva. Mas quem é inscrito no canal, venha se inscrever, você que é novo, que gosta de histórias de terror reais, é o quadro do canal, venha se inscrever, dê-se só like, o Crowley é uma criatura morta viva, muitos possam pensar em morto vivo, como zumbi, mas essa criatura não tem nada a ver com zumbi, é só uma criatura morta viva, diz a lenda que é uma criatura muito feia e horrível, só parece até de uma pessoa, de um homem, o físico, está mostrando até a foto que vocês verem, o Crowley. É indo a passar da foto, eis que essa criatura, normalmente a sua mãe, não tem nada a ver, o apetite voragem é por cadáveres, por cadáveres de corpos humanos, de pessoas, diz que essa criatura ela se alimenta de cadáveres, de difuntos, né, como vem dizer, e ela também prefere, né, em vida lenta, por contar mais à frente, é uma criatura assim, que ela só sente a sua necessidade que, com talento, se alimentasse de cadáveres, não de facinho, de tacar, né, porque, mais que porém, né, que muitos pensassem que ela só alimentasse de cadáveres, ela também, com talento, que essa tal criatura, que eu vou estar mostrando já até um detalhe, ela se alimenta de carne fresca, quer dizer, se ela matar uma pessoa, um animal, qualquer coisa assim, na hora, ela pode se alimentar daquela carne fresca, uma refeição fresca, ela tá mais que disposta a matar, pra ter uma refeição fresca, não que seja, né, ela pode se alimentar de cadáveres, mas também, algumas vezes, com talento, é que ela prefere se alimentar de uma carne fresca, né, que tenha morrido poucos minutos, quer dizer, uma criatura enigmática, imunda aqui, indígena, tá lendo como é a cultura imunda, né, suja, não tem nenhum tipo de higiene, ou qualquer outra criatura, mas essa já retrata isso, uma criatura geralmente muito imunda e suja, e horrível, geralmente, uma criatura aberração, né, da natureza, mas, enfim, não é de brincadeira, não é amiga de ninguém, está gostando até o detalhe de vocês, bem, passando é um detalhe para vocês, bem, e também calheira, né, que na mil e uma noites, você pode contar essa tal criatura, quer dizer, uma criatura muito misteriosa, né, devido a sua existência, pessoas que já avistaram ela, né, já viram essa tal criatura, né, dizem ser muito horrível, quer dizer, não é uma coisa de brincadeira, pode você acreditar ou não, não sei se você que acredita, inscreva-se no canal, deixe só lá, é muito importante a descrição de vocês, mas, não duvide, essa criatura pode, sim, né, viver nos escoltos, lugares sujos, e geralmente, qualquer bicho imundo, possa fazer como casa, possa ser a casa dessa tal criatura, porque se a lenda diz, ela imunda, lembra também, um lugar que seja imundo, que seja imundo como esgoto, né, ou fósforo, qualquer lugar assim, né, que seja podre, quer dizer, esse tal lugar, viva essa tal criatura, né, que ela não vive no ambiente, não é uma pessoa, é uma criatura, que depende como nós, seres humanos, se alimentar-se também, tem a mesma necessidade, só que uma necessidade macabra, quer se alimentar de cadáver e de carne fresca, quer dizer, ninguém quer ficar, quer virar refeição dessa tal criatura, mas, enfim, ela faz as vítimas como faz, as pessoas que ela come fresca, nunca mais, né, são vistas, mas, enfim, você gosta dessa história, você está fazendo as fotos, as imagens da criatura aí, no vídeo que vocês vão vendo, não é brincadeira, entendeu, é uma criatura, uma aberração da natureza, quer dizer, ou a pessoa que foi amaldiçoada, para se tornar essa trauma aqui no clore, né, mas, enfim, né, gente, é uma história verdadeira, né, não é daqui do Brasil, com certeza, de fora do Brasil, mas tem muitas lendas, em redor do mundo todo, você pode contar lendas, histórias, que não é só aqui no Brasil, ou Novo Iguaçu, ou Ponte Chico, qualquer outro lugar, tudo, qualquer lugar, possa ter uma história macabra, pode ser, não seja de criatura, mas, sempre vai ter alguma coisa, em qualquer lugar, sempre alguma história de terror, envolvendo algumas coisas de assassinato, coisas ruins, né, enfim, deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal, se você que gosta desses vídeos, e gostou do vídeo da criatura Crohn, né, ou já vim falar ou não, vim falar dessa criatura aí, né, se inscreva no canal, se você gostou desse seu joinha, se você que gosta de vídeo de terror, é muito importante a inscrição de vocês, e até o próximo vídeo de terror, e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.